o sistema de áudio portátil conectividade bluetooth 10 horas de reprodução na carga da bateria e agora tá com luz de remédio aqui indicando que está carregando e a luz indicando o azul indicando que tá conectado no Bluetooth as tomadas que é para carga de telefone não é para leitura de pendrive não é uma entrada USB para leitura só para carregamento aqui do lado tem uma entrada auxiliar não testei também para ver a qualidade de som um acabamento bonito em madeira porém de acordo com o fabricante é um aparelho de material sustentável e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Chegou aqui com defeito que não ligava Fui consultar a internet, não achei esquema, diagrama, nada Porém, muitas reclamações a respeito da bateria que fica localizada aqui atrás Depois de procurar por muito tempo Achei uma área da placa que não tinha alimentação Tinha um fusível, mas o fusível queimou em decorrência de dois capacitores em curto Substituído os capacitores e reposto fusível Ele voltou a funcionar A CIDADE NO BRASIL Para desmontar a caixa Essa frente é encaixada Com esses pinos Estão encaixando uma espátula entre a frente E a caixa Essa parte desencaixa Logo em seguida É visto Essa frente que fica os alto-falantes do Twitter Onde tem esses espaços Que encaixam Esse pino que segura a frente Com essa bucha de borracha Por cima Ao sacar as buchas de borracha Se encontram os parafusos Que fixam Essa parte dos alto-falantes do Twitter Na parte de trás da caixa Para ter acesso A placa de circuito impresso Onde tem um problema Simples nesse caso Que foi só um fusível Vamos fazer uma pesquisa Até achar esse fusível Não tem esquema eletrônico Mas É um circuito bem complexo Processadores Reguladores de tensão Fonte chaveada PWM Mas nesse caso O fusível serviu de proteção A sobrecarga Que o aparelho sofreu Na parte da fonte Talvez por excesso de carga Ou falta dela O problema muito comum É dar defeito na bateria A bateria não reter carga A parte da bateria Pode ser desconectada Com esse plug Essa é a parte traseira Onde tem essa proteção de madeira Fixada da mesma forma Com esses pinos E atrás Está o reservatório Da bateria E o conector de carga Essa é a fonte original 18V 2,5A Ou 2500mA Essa é a tampa do reservatório Também tem as buchas De fixação aqui Mas essa ao contrário Da dianteira Não tem Parafusos atrás Não tem as buchas Não tem as buchas Não tem as buchas Pairing on. Ready to pair. Paired. Four pass. Four pass. Four pass. Four pass. Counting ting system siete small. Four pass. Four pass. Powering on Powering on Paired Powering on Charging Powering on 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.